Música O Repórter das Drogas encontra aqui com os policiais da Rony Onde a jovem deu a motocicleta por um menor de 11 anos pilotado Três andavam nessa motocicleta Aqui os policiais, ele foi abordado O outro tinha 16, o outro tinha 12 Aqui os policiais acabam de chegar aqui já com ela O menor já que é crime é entregar uma moto Para uma pessoa não habilitar, no caso, um menor de idade de 11 anos pilotando uma motocicleta A gente vai tentar conversar aqui com os policiais Para ver qual foi o local que foi abordado já que essa motocicleta Qual foi o local ali policial que ela foi abordada? A gente me pôs de hotel Eles andavam quantos na moto? Três Estavam pilotando e a dona da moto, ela emprestou Ele estava próximo alguma boca de fumo O que acontece geralmente é que ela A dona da moto é usuária de droga Certo? E ela empresta a moto para o rapaz fazer parada Certo? E colher o celular do pessoal na rua Para vender, para comprar droga para ela É isso que acontece Mas a gente conseguiu intervir, pelo menos hoje Tirar a circulação de três elementos Então essa moto aqui, ela estava sendo usada Como ela é usada, os menores a mão Chega e eles fazem aquela Tipo, chega a dizer que na sugesta Na sugesta, é isso Toma celulares Com o celular, principalmente o pessoal que trabalha naquela área do Rio Pute Hotel Trabalha nos apartamentos, né? Andam com o celular na mão, eles tomam na moral Revendem para comprar a droga, certo? Aí dá para a dona da moto e uma parte para eles, outra para a dona da moto Então tá aí, tem aí o policial aí da Rony Foi aqui no centro essa abordagem? Frente ao Rio Pute Hotel Frente ao Rio Pute Hotel aqui Ela dava as informações aqui da polícia que ela é usuária de droga Dá a motocicleta para os menores fazerem parada E aí só que não esperava que a Rony estava na área Conseguiu tirar de circulação esses três menores O de 11 anos que estava pilotando a motocicleta Com mais dois que faziam três E ela que veio conduzida já que é crime emprestar a moto Para uma menor de idade A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10